Então gente, enfim, chegou o dia 8 do show Padre Fábio de Melen aqui em Arara, na cidade de Paraíba. O pessoal todo mundo esperando, ele por um lado e ele veio por outro. Surgiu por uma rua por trás da igreja e aí chega ele, o pessoal todo na espera, só que ele entra, não tem a porta do camarim no carro. E aí o pessoal todo na espera de tirar a foto e aí ele aparece, querendo tirar a foto com ele, né? Ele pega aí na mão de algumas pessoas e o pessoal fica feliz demais, né gente? E ele chegou bem próximo da câmera da extraordinária, olha aí, ó. Tão lindo ele, cumprimentando as pessoas. E agora o tchauzinho. Olha aí, gente. Dá um movimento, gente. Tudo para ver o carro. Olha só, gente, ele vai chegar. Tão lindo, gente. Vai entrar, olha. Como é que pode um negócio desse, gente? Todo mundo indignado. Olha só. Todo mundo indignado entrou com o carro para dentro dos camarim. Olha só. Olha só. Olha só. Menino do céu. Olha só. O que ele faz? O que ele faz? Opa, olha para aqui. Chegue. Chegue. Vem dormir, filha. É o que faz isso. O que faz isso? Olha o que faz aí. O celular, ó. O není está ficando é doido. Olha aqui, menino. Olha só. Olha só. Olha pra cá. A menina aqui não vai dar rogão. Não vai sair agora, não vai sair. Agora. Ainda não chega. Cadê? Tchau, tchau, tchau. Adoro. Agora, gente, eu fraquei a Stalin. Adoro. Tchau, tchau, tchau. Adoro. È nois, tchau. Valeu. E acabou a festa! E acabou a festa, todo mundo dignado, porque entrou pra dentro de carro, olha lá, rapaz! E aí, mano? Lá, só! A gente pode ver lá do outro lado. E aí? É! 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 Cadê o pessoal de Nova Floresta? O pessoal já marcaram presença aqui, já estão encabulando. Amigo Pedro Nunes. Cuidado também. Gente, que público maravilhoso. Padre, Padre, Fábio. Quando todas as coisas se expressam, ou quando todas as coisas se calam, a beleza de Deus se manifesta. Derrama do universo a sua graça. Imprime em cada celular a sua imagem. E semelhança. Deite a toalha branca sobre a mesa do seu coração. Porque embora Deus esteja agindo o tempo todo, há momentos em que Ele escolhe privilegiar a sua nação. Passando entre nós. Selando-nos com sua divindade. Cumprindo a liturgia que nos envolve com amor, fé, música e salvação. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho